Mano, o meu bugou. Vocês tão me ouvindo aí? O meu bugou no chão aqui, mano. Com controle na mão, velho. Ajetorou o carro já. Eu vou dar uma força aqui. Parca os caras daqui, ó. O meu tá bugado aqui no chão. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu vou morrer no gás, mano. O meu tá bugado. O que a gente faz? Sei lá, velha uma granada em mim aí, pelo menos aí. A gente é do teu time, porra. O que vai adiantar? Caramba, dá uns tiros aqui perto de mim pra ver, mano.